TV Jornal Interior garante a liderança no horário do almoço. A TV Jornal Interior, afiliada do SBT nas regiões da Grécia e Sertão de Pernambuco, garantiu a liderança absoluta em audiência no horário do almoço. Segundo a pesquisa do Cantibop, mídia realizada entre os dias 10 e 16 de abril, o programa O Povo na TV, apresentado por Givanildo Silveira e o boneco Boquinha, garantiu a liderança com 22 pontos de média contra 15 pontos da TV Asa Branca, filhada da Rede Globo em 108 municípios da região da Grécia e Sertão e Zona da Mata do Estado. Ainda segundo a pesquisa do Cantibop, mídia realizada entre os dias 10 e 16 de abril, o Sem Meias Palavras Primeira Edição, comandado por E.D. Wilson Lins, também garantiu a liderança com 48% a mais da audiência do que a emissora do Grupo Asa Branca de Comunicação, que ficou só com 25% da audiência. Somando a média dos dois jornalísticos, das 11h45 até as 13h45, a TV Jornal Interior ficou na liderança com 23 pontos de média e 46% de participação, contra 15 pontos da filiada da Rede Globo na Princesinha do Agrés Pernambucano. O programa Negócios com Moreira Neto, exibido todos os sábados, também garantiu a liderança isolada, com 15 pontos de média e 91% de fidelidade, contra 12 pontos da TV Asa Branca, que ficou na vice-liderança no mesmo horário. Então, tá aí. Parabéns à TV Jornal, todos os profissionais da TV Jornal pela audiência. Parabéns aí ao Boquinha, ao Edson Lins, ao Giovanni Silveira, pela audiência, toda a equipe da TV Jornal Interior. Parabéns, de verdade. Só achei ruim que vocês tiraram o programa da manhã, o TV Jornal Manhã, e tiraram o programa cotidiano, e tiraram o TV Jornal, e tiraram a segunda edição sem minhas palavras. Mas, de qualquer forma, parabéns pela audiência. O importante é a audiência e faturamento para a emissora funcionar. Os dados são do Cantebop Mídia, e a reportagem é do Alan Henrique, do Fala Mais Online, tá certo? Quero saber a opinião de vocês sobre essa notícia. Essa mesma notícia está nas nossas redes sociais, para você ler e ver, arroba Fala Mais Online, tá certo?